Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê. O vídeo de hoje vai ser o passo a passo aí pra você poder estar trabalhando com sobrinhas, tá bom? E eu separei essas cores aqui, ó. Um rosa BB, um azul BB, um cinza clarinho e bordô. Esse bordô, ele tem duas tonalidades de cor, mas eu vou tentar estar utilizando também. E esses barbantes aqui, gente, são todos espessura número 8 e vou estar trabalhando com agulha 4mm. O tapete que a gente vai fazer é esse aqui, gente, muito bonito, tá bom? Essa flor aqui, ó, não está colocado, tá? Porque eu ofereço o tapete sem flor e com a flor. Então, eu deixo pra fazer a aplicação na última hora mesmo, tem que tirar foto ainda, tá bom? Essa flor aqui tem passo a passo no canal, vou deixar linkada aí pra vocês, tá bom? O tapete foi confeccionado de barbante espessura número 8, com agulha 4mm. Ficou 384 gramas, 68 de comprimento e 40 de largura. Se você quiser mais largo, é só você fazer mais correntinhas, tá bom? Mais comprida, é só continuar aí subindo o trabalho. É o tapete no ponto fácil, ponto V, tá bom? Que eu intercalei aqui, ó, né? Mudando de cor. E quando eu mudava de cor, eu colocava uma carreira de pontos altos fechado nessa cor bordô. Fiz assim, gente, ó, cinco carreiras azul bebê, né? E rosa também eu trabalhava cinco carreiras, tá? Cinco carreiras quando era rosa bebê e quando era azul. Na cor cinza, eu subia somente três carreiras pra dar esse efeito de estreitamento aqui. E entre as cores, eu troquei aí pro bordô. Olha que bonito que ficou, tá bom? E você pode colocar o bico de acabamento aí da sua preferência. Eu achei que combinou esse aqui com a personalidade do tapete. E uma dica muito importante, guarde essa dica aí. Quando você estiver fazendo a última carreira aqui do bico de acabamento, se você for fazer igual o meu, né? A gente começa aqui pelo lado que termina o V mesmo. Você pode estar trocando por agulha três e meio, tá? Se você estiver trabalhando com a quatro, você troca pra três e meio. Se você estiver trabalhando com as três e meio, você troca pra três. Se você achar necessário. Porque aonde terminou, que termina com o Vzinho, você tem que fazer um ponto mais, os pontos altos mais apertadinho, tá? Não esquece disso. Porque do outro lado, a gente começou, início do trabalho, a gente começou por correntinhas, né? E se a correntinha tá bem firme assim, aqui é um V, né? Então, ele tende a ficar um pouquinho mais largo. Então, não esquece. Quando começar o bico de acabamento, essa primeira carreira, você tem que dar uma apertadinha, tá bom? E aqui, ele ficou certinho, gente, tá bom? Ficou retinho, muito bonito, muito bonito. É o segundo que eu faço assim nessas cores. E tem a sugestão da aplicação de flor, né? Olha que bonito. Espero que vocês gostem da aula e muito obrigada por deixar o seu like, tá bom? Sua inscrição e comente aqui se você gostou desse modelo. Vamos começar a aula. Todos os barbantes que eu vou utilizar aqui nesse trabalho, será a espessura número oito, tá bom? E a agulha que eu vou utilizar aqui é quatro milímetros. Fiz um cordão com cinquenta e uma correntinhas. Laço a agulha, volto na quarta. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha. E faço aqui o meu primeiro ponto alto. Aqui no começo, vão ficar aqui com dois pontos altos e no final também, tá bom? Por isso, você pode aí tá fazendo com a quantidade de correntinhas que você desejar. E aqui o padrão desses pontos vai ser assim, ó. Nesse começo, uma correntinha de separação, pula um ponto de base e no próximo, você vai fazer um ponto alto. Aí, você separa por duas correntinhas, volta no mesmo lugar e faz outro ponto alto. É um vezinho, tá bom? Então, você fez aqui, ó. Uma correntinha, pulou um ponto de base e no próximo, você fez dois pontos altos separados aí por duas correntinhas. A carreira inteirinha até o finalzinho, né? Que vai terminar com esse padrão aqui do começo. Sem fazer correntinha, você já laça a agulha, pula dois pontos de base. No terceiro, você faz um ponto alto. Duas correntinhas, volta no mesmo lugar e faz outro ponto alto. Construindo aqui, um vezinho, né? De um vezinho pro outro, eu não coloco correntinha, tá? Laço a agulha, pulo dois pontos de base, no terceiro, eu faço novamente um vezinho. A carreira inteira vai ser de vezinho, separado aí por duas correntinhas, tá bom? Vou trabalhando assim, pulando dois pontos de base e no terceiro, fazendo o meu vezinho de ponto alto, separado por duas correntinhas. Vou assim até o final e já volto com vocês. Já tô chegando aqui no final, tem três correntinhas que sobrou. Você faz aqui uma correntinha de separação, pula um ponto de base, meu fio tá desfiado aqui, mas vamos assim, né? Um pontinho de base e tem dois pontos aqui pra cada um, duas correntinhas, né? Você vai fazer um ponto alto. Essa aqui, como é a primeira laçada, ela é bem apertadinha. Pronto, então, começa com dois pontos altos e termina aqui também com dois pontos altos separados por uma correntinha. O total de vezes aqui ficaram 15, você pode fazer maior, tá bom? Mais largo, terminando aqui com dois pontos altos no final, né? E no começo também. Então, aqui, e agora você sobe aqui três correntinhas, um, dois, três, é bem fácil, tá bom? De fazer esse tapete. Laça a agulha, no próximo ponto de base, você vai fazer ponto alto. Sempre no começo e no final, a gente vai começar dessa forma, dois pontos altos. Nesse começo, você separa aí por uma correntinha, tá? E vamos trabalhar agora dentro dos Vs. Dentro dos Vs, você vai fazer outro V. Você põe um ponto alto, duas correntinhas e volta no mesmo lugar e faz outro ponto alto. Sem fazer correntinha, você já passa pro outro V. É bem rapidinho, gostoso de fazer esse trabalho, tá bom? Duas correntinhas e vai fazendo Vzinho dentro de Vzinho, sem fazer correntinha de um Vzinho pro outro. Mas, é lógico, se na sua atenção de ponto, você sentir a necessidade de colocar mais correntinha, você coloca, tá bom? Na minha necessidade aqui, não precisa. Então, já laça a agulha, vai pro outro Vzinho, faz um ponto alto, né? Duas correntinhas e volta aqui no mesmo lugar e termina o seu Vzinho. É simples assim, gente. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente fazer mais uma vez aqui. Já tô chegando no final, vim trabalhando Vzinho dentro de Vzinho. Aqui no final, eu sempre tenho que fazer uma correntinha antes de trabalhar esses dois últimos pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto. E aqui no último ponto alto nas correntinhas, eu procuro aqui a terceira correntinha pra poder estar entrando e fazendo o meu segundo ponto alto. Então, sempre no começo e no final, eu separo aqui por uma correntinha e faço o meu grupinho de dois pontos altos, tá? É simples assim. Vocês desculpem a minha voz, tá bom? Que eu estou um pouco resfriada aí, né? Peguei uma gripe forte, mas agora o sintoma já tá mais leve. Então, ainda tô aí um pouco cansada na voz, tá bom? Então, aqui, gente, vou subir três correntinhas. Um, dois, três, vira o meu trabalho e volto aqui no próximo e faço um ponto alto. Fiz aqui meu grupinho de dois pontos altos, eu tenho que todo começo fazer uma correntinha antes de começar fazer o meu Vzinho, tá? E é simples assim, você vai subir aqui cinco carreiras. Nós estamos trabalhando aqui, né? A terceira carreira nesse ponto. Vou fazer cinco carreiras nessa cor azul bebê. De um Vzinho pro outro, eu não coloco correntinha, tá? E vou subir aqui cinco carreiras, mas você pode subir quantas carreiras você quiser, tá? Então, vou aqui subir cinco carreiras nessa cor azul bebê e já volto com vocês. Pronto, já subi aqui cinco carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Você pode subir quantas você quiser. Dá uma ajeitadinha puxando o seu trabalho, tá? Deixando ele mais retinho. Como ele não tem uma base, então, ele vai ter a tendência de fazer assim. Então, você dá uma ajeitadinha assim, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Vou trabalhar aqui com a cor bordô. Toda troca de cor, quando você for fazer as trocas de cor, você faz uma carreira de pontos altos, né? Na cor que você escolheu. No caso, eu escolhi a cor bordô, que vai dar um efeito bem bonito. Aqui, eu vou fechar com a cor que eu vou estar trabalhando, tá? Então, eu escolhi aqui a cor bordô pra fazer essa parte decorativa. É importante que as espessuras da linha sejam um pouco parecidas, tá? Esse bordô aqui tá um pouquinho mais fino que esse azul. Então, eu vou ter que trabalhar com um ponto um pouquinho mais larguinho. Então, fechei aqui com a cor bordô, já. Vou subir, tô desenrolando a linha. Fazendo hora aqui pra desenrolar a linha aqui. Vou subir aqui três correntinhas, fazer o primeiro ponto alto, vira o meu trabalho. E agora, vai ser uma carreirinha decorativa aqui de pontos altos. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Nesse intervalo aqui, ó. Você pode pegar na correntinha ou você pode laçar, tá bom? Você escolhe aí qual que fica mais bonitinho pra você. Eu, aqui parece que é o lado avesso, né? Do ponto. Eu prefiro pegar aqui, ó, na correntinha. Mas, você pode estar laçando, tá bom? Laçando aqui. Quando você encontrar esse ponto alto, você faz um ponto alto. Então, toda vez que você encontrar um ponto alto, você vai fazer ponto alto, né? Aqui na parte do V. Nas correntinhas, que são duas, você vai colocar um ponto alto somente. Encontrou aqui um outro ponto V, um outro ponto alto, você faz um ponto alto. Desculpa a voz, tá bom, gente? Tá um pouco aí, bem congestionado. Então, aqui, no próximo ponto alto, outro ponto alto. Nas correntinhas, um ponto alto. E vai trabalhando assim. Onde você encontrar ponto alto, você faz ponto alto, ó. Aqui tem um, aqui já é outro Vzinho. Outro ponto alto. E onde você encontrar a sequência de correntinhas, você faz ponto alto. E assim, você vai decorando aí o seu trabalho. Quando chegar aqui, no final, né? Você vai trabalhar o ponto alto, faz um ponto alto aqui no intervalo. Aqui, outro Vzinho. Aqui na correntinha, você faz um ponto alto. E termina aqui, né? Com os dois pontos altos. Então, eu vou chegar até o final, fazendo essa carreira de pontos altos e já volto. Então, já cheguei aqui no final, na correntinha. Nessa uma correntinha, eu entrei na correntinha, mas você pode laçar assim, tá bom? Terminei com os meus dois pontos altos. Essa cor bordura é muito bonita, mas no vídeo ela não aparece, né? Então, já posso tá cortando. Já fizemos uma faixa aqui decorativa. E agora, eu vou estar trabalhando com a cor cinza. Tá bom? Deixa eu pegar ela aqui. Ou está já fechando com a cor cinza. E eu decidi assim, nessa cor. Toda vez que eu for trabalhar com essa cor cinza, eu vou subir somente três carreiras nesse ponto. O trabalho todinha nesse ponto V, né? Muito fácil. E você sobe aí a carreira, a quantidade da cor, né? Do jeito que você desejar, tá? Então, aqui eu já fechei com a cor cinza, subo três correntinhas. Um, dois, três. E toda vez que eu vier trabalhando com a cor cinza, eu vou estar aqui fazendo só três carreiras. Quando eu for trabalhar com a cor azul ou com a cor rosa, eu decidi subir cinco carreiras. E entre uma cor e outra, entre o azul e o rosa e o cinza, eu sempre vou fazer uma carreirinha dessa aqui de pontos altos, igual a gente fez, tá bom? Então, subi três correntinhas, virei o meu trabalho. Vamos sempre começar aqui com um ponto, dois pontos altos, tá bom? Que é essa parte aqui. Vamos voltar a estar fazendo esse ponto V. No começo, faz dois pontos altos, uma correntinha, agora você vai pular aqui, ó, dois pontos de base e vai cair no ponto, no terceiro ponto aqui. Vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e volta no mesmo lugar. Vamos voltar a fazer Vzinha, carreira inteira. Se você observar, você vai fazer o seu V dentro do ponto alto que você fez dentro do V, tá bom? Dentro do V, a gente colocou um ponto alto e é sobre ele que a gente vai fazer o nosso V, tá? Sem fazer correntinha, pula dois pontos. No terceiro, ó, você vai fazer o seu V. Ponto alto, duas correntinhas, muito fácil fazer esse trabalho, tá bom, gente? Então, aqui, fiz um V no ponto alto que a gente fez dentro do V da carreira aqui, na cor azul. Sem correntinha, pula dois pontos. No terceiro, você vai fazendo um V. Sobe aqui três carreiras, tá bom? Nessa cor, eu vou chegar até o finalzinho pra mostrar aqui como que a gente vai fazer aqui do outro lado, tá bom? Fazendo V no terceiro ponto de base. Já volto. Então, já estou chegando aqui no final, tem um total de 15 vezes, tá bom? Aqui no final, vou fazer uma correntinha de separação. Tem aqui, ó, dois pontos de base pra pular. E no terceiro, a gente faz o ponto alto. Que o nosso comecinho aqui tem sempre dois pontos altos. E aqui nas correntinhas, na terceira correntinha, eu faço aqui o meu segundo ponto alto. Já subo três correntinhas, viro o meu trabalho, irei trabalhar aqui, gente, três carreiras na cor cinza. Então, toda vez que eu trocar essa cor aqui, eu vou estar fazendo, quando eu estiver trabalhando com a cor cinza, eu vou fazer somente três carreiras, tá? Então, ponto alto sobre ponto alto aqui no começo, uma correntinha de separação, e já posso fazer um Vzinho dentro do V. Então, vou subir aqui três carreiras, e já volto com vocês. Bom, três carreiras aqui na cor cinza, de um Vzinho pro outro, eu não coloco correntinha, tá? E o nosso V aqui, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vou fazer três carreiras na cor cinza, e já volto. Pronto, já subi aqui três carreiras cinzas, um, dois, três. Vou estar fechando com a cor bordô, porque sempre que eu terminar uma cor, eu fecho com carreira de pontos altos na cor bordô. Tá? Então, aqui, eu prefiro já tá fechando... Com a cor que eu vou estar trabalhando, mas você pode arrematar, tá bom? E depois, subir aqui, amarrar o fio, subir três correntinhas. Aqui, vou subir três correntinhas. Viro o trabalho. Vamos estar fazendo aqui uma carreirinha de pontos altos. Toda vez que eu vou fazer uma cor ou outra, eu vou fazer uma carreirinha na cor bordô. Volto aqui... No próximo ponto alto. Vou estar fazendo um ponto alto nessa correntinha, mas você pode laçar, tá bom? Toda vez que eu encontrar ponto alto, eu faço um ponto alto nele. Isso aqui é a parte do V, né? E quando eu encontrar as correntinhas, eu faço uma, um ponto alto somente. Encontrei um ponto alto, faço outro ponto alto. A carreira inteira... A carreira inteira é de pontos altos, tá? Pra fazer uma separação entre as cores. Ponto alto sobre ponto alto, e nos intervalos aqui das correntinhas, um ponto alto somente. Então, eu vou seguir assim até o final. E já volto aí com vocês, tá bom? E eu já cheguei aqui no final, gente. Trabalhei aqui, ó, na correntinha, um ponto alto, né? Fiz os meus dois pontos altos aqui no final. Já tá bem bonito. Então, a ideia é, entre mudança de cor, né? Eu sempre vou estar fazendo uma carreira aqui de pontos altos na cor bordô. Acho que já deu pra aprender, né? Como é que faz essa carreira aqui na cor bordô. Vou fechar aqui com a próxima cor que eu vou estar trabalhando, que vai ser esse rosa aqui bebê. Então, eu fecho aqui já com rosa bebê. Subo aqui três correntinhas. Um, dois, três, vira o meu trabalho. Vamos voltar aqui, gente, a tá fazendo o ponto V, tá? Só que como eu vou trabalhar a cor rosa, eu escolhi fazer cinco carreiras, tá? Nesse cor rosa. E somente quando eu for trabalhar o cinza que eu coloco três carreiras. Então, aqui, eu volto no meu segundo pontinho aqui, né? Pra fazer um ponto alto, dois pontos altos aqui no começo. Uma correntinha de separação, pulo dois pontos de base e no terceiro eu vou construir o meu V. Então, acho que já deu pra aprender aí como é que volta a fazer o V, né? Duas correntinhas de separação. O celular desligou aí por falta de memória, tá bom, gente? Mas acho que já deu pra aprender a como é que faz a carreira de pontos altos. E como é que volta a fazer a carreira de V. E agora, você sobe aí o trabalho na cor da sua preferência. E eu decidi aqui que toda vez que eu trabalhar com a cor cinza, eu faço somente três carreiras. E entre mudanças de cor, sempre vou estar fazendo essa sequência aqui de pontos altos. Vou subir o meu trabalho e já volto com vocês. E agora, eu vim mostrar pra vocês como que eu distribuí as cores. A cor azul bebê e o rosa bebê, eu subi cinco carreiras, tá? Quando eu trabalhava com elas. Eu tinha mais rosa, então, eu fiz aqui, centralizei rosa aqui no meio. Eu já tinha feito um trabalho assim, gostei bastante. O azul eu tinha menos, então, eu centralizei aí nas pontas. Olha o tanto que sobrou aqui do azul, né? Dá pra fazer algum pouco, trabalhei um imã de geladeira, talvez. O rosa tinha mais, ó. Eu acho que ainda que sobrou até aqui bastante. E quando eu trabalhava a cor cinza, eu colocava somente três carreiras, tá? Em todas as cores aqui, mudança de cor, eu intercalava com o bordô, carreira de pontos altos, que foi esse bordô aqui. Eu até tenho esse, mas a tonalidade é diferente. A quantidade que tem aqui, acredito que não vai dar pra fazer o bico aí de acabamento, tá bom? Mas eu encontrei essas flores aqui, que eu acredito que é da mesma tonalidade. É bem próxima. Então, acredito que eu vou estar desmanchando elas pra conseguir, dá uma dó, né? Pra conseguir aí tá terminando a voltinha do bico de acabamento. Se por acaso eu mudar de ideia, eu vou terminar o tapete com esse outro tom de bordô aqui, tá bom? Mas eu pretendo aí ver se eu consigo, até onde que vai essa linha, no bico de acabamento. E essa flor aqui, gente, é flor maia, tem passo a passo no canal, e até ficaria bonitinho aqui, né? Com uma folhinha, uma aplicação super combinou, já que já tem o bordô aqui, tá? E aqui nessa etapa, depois que você subir aí o comprimento que você deseja, aí você vai ter, antes de fazer a parte do acabamento, é importante arrematar tudo. Porque nós vamos trabalhar a lateral, e com esses fios aqui, não dá, né? Pra fazer a lateral com esses fios, vai dar trabalho, e pode ficar aí torto o seu trabalho. Então, eu aconselho a arrematar primeiro, depois a gente vai pra etapa do bico de acabamento. E é lógico que o bico de acabamento, você pode estar fazendo aí um da sua preferência, tá bom? Vou arrematar aqui, já volto com vocês pra ensinar o bico de acabamento que eu vou colocar nesse tapete. E eu editei o vídeo aqui pra lembrar vocês, gente, que nessa carreira que vai começar agora, né? Com o leque, que é a última carreira aqui do bico de acabamento. Essa parte aqui de cima, você tem que trabalhar os pontos altos mais apertadinho, pra não ficar aí diferente do outro lado. Já que do outro lado aqui, a gente fez correntinha, e ela é um pouquinho mais firme. E como aqui é o ponto em V, tem duas correntinhas, tá bom? Então, você faz um pouquinho mais apertado o seu ponto alto. Ou você pega nessa última carreira, não separa por duas correntinhas, separa aí o seu Vzinho somente por uma correntinha, que também fica bom, tá bom? É só uma dica pra vocês. Bom trabalho aí! Agora, vamos fazer um biquinho de acabamento, tá? Fique à vontade pra fazer o bico de acabamento da sua preferência. Aqui no cantinho, ó, não eram dois pontos altos? No meio deles, eu já fiz um leque. Nosso leque tem três pontos altos, separado por duas correntinhas. Se você quiser, pode separar por um só, tá? Vai ser, assim, uma carreirinha parecida com essa aqui, que é de pontos altos, tá bom? Então, aqui, nesse intervalo, eu vou estar colocando um ponto alto. Estou com o meu trabalho com os Vzinhos pra cima, tá? Os Vzinhos pra cima. Daqui, nos pontos altos do V, ó, deixa eu pôr mais de pertinho. No ponto alto dos Vz, você vai fazer aqui um ponto alto. Estou entrando aqui por baixo do ponto. E nos pontos altos, você faz um ponto alto. E nos intervalos, você coloca um ponto alto só. Nos intervalos, que é no meio do leque, né? No meio do Vzinho. Você faz um ponto alto, já passa aqui pro ponto alto do V. Desse ponto alto aqui, gente, você já vai pro outro ponto alto. Você não faz entre eles aqui o V, tá bom? A não ser que você sinta necessidade. Mas se você não sentir necessidade, você vem desse ponto alto para o próximo ponto alto, que é do Vzinho. Faz ponto alto. E no meio do V, um ponto alto só. Quando chegar na outra ponta, você faz o leque. Eu vou seguir até o final e venho mostrar pra vocês como a gente vai seguir nas laterais. Já tô chegando aqui no final. Coloquei aqui, ó, um ponto alto aqui no meio, tá bom? Fiz o ponto alto no meio do V, fiz o ponto alto no ponto alto do V. Entre ele aqui, eu coloquei um ponto alto. E agora, o nosso leque vai ser no meio desses dois pontos altos, tá bom? E aqui você entra e faz o seu leque de três pontos altos, separado aí por duas correntinhas. Irei fazer o leque. Então, aqui eu fiz o leque, vou já descer na lateral aqui do crochê, né? Do tapete. Aqui, nas junções, eu vou colocar um ponto alto, tá? Então, aqui já tem uma junção, eu coloco um ponto alto. No intervalo, meu ponto alto, ele é um ponto alto curto, tá bom? Então, aqui eu coloco um ponto alto só. Mas, caso você sinta necessidade, você pode colocar dois, tá? Mas, vai observando se não vai embabar. Aqui, embabadá, né? Aqui, na junção, você coloca um ponto alto. E no meu caso, nesses intervalos aqui, eu tô colocando somente um ponto alto. E na junção aqui deles trabalhando. Então, é só isso, gente. Então, você vai fazendo a volta, lá do outro lado, né? Chegar do outro lado, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Pra fazer a parte reta, tá bom? Então, segue até o final e eu já volto. Já tô chegando aqui no final. Trabalhei aqui dentro do intervalo. Vou fazer também um aqui nessa junção. Eu faço aqui um ponto alto na junção. E aqui, entre esses dois pontos altos aqui, entre eles, eu vou estar fazendo aqui o meu leque, tá? Um leque de três pontos altos, separado aí por duas correntinhas. Vou terminar o leque aqui. E pra você trabalhar, quando você tiver, assim, ó, com seu Vzinho de ponta cabeça, né? Que ele tá de ponta cabeça, tem um jeitinho diferente, uma contagem até diferente, pra poder ficar igual do outro lado. Nesse intervalo aqui, você vai, onde tem uma correntinha, você vai fazer um ponto alto. Aqui, gente, ó, é a junção dos dois pontos altos do seu V, tá? Nesse primeiro aqui, você vai colocar dois pontos altos. É isso que muda aqui nesse comecinho. Nessa junção, onde tem o V de ponta cabeça, eu coloquei dois pontos altos. Quando chegar na outra ponta, seu último V, você também lembra de colocar dois pontos altos nele, um ponto alto na correntinha. Aí, você já pode ir direto trabalhar dentro do leque, tá? Só vai mudar esse aqui, que recebe dois pontos altos, aqui, esse último Vzinho. E esse primeiro Vzinho aqui, que tá de ponta cabeça, que ele recebeu aqui dois pontos altos. Demais aqui, decorrer, você vai aqui nas correntinhas. Tem duas correntinhas, você vai laçar dois pontos altos. É um pouquinho ao contrário do que a gente fez do outro lado, porque ele tá de ponta cabeça, tá? Aqui na união do V, né? Tem dois pontos altos aqui, uniu nesse espaço. Aqui, você coloca somente um ponto alto. Só no começo aqui, que a gente... Opa, saí da câmera. No comecinho, primeiro V que a gente põe dois, e no último também. Os demais Vs aqui, de ponta cabeça, você põe um só. Então, aqui nas correntinhas, tem que ser dois pontos altos. É um pouquinho ao contrário do outro lado, que tá com V, né? Do lado virado pra cima, que tá o Vzinho virado pra baixo, de ponta cabeça. Aqui, eu coloco um só. Lembra só de colocar dois pontos altos dentro do Vzinho? Só no começo, tá? Nesse primeiro V e no último V. Nos demais aqui, você faz somente um. E quando chega aqui, nas correntinhas, que tem duas correntinhas, você trabalha dois pontos altos. Encontrou a junção do V de ponta cabeça? Um só, tá? Quando chegar aqui, nesse último V, aqui serão dois pontos altos. Um ponto alto aqui nessa correntinha. E você já pode fazer o leque aqui no meio desses dois pontos altos. Então, vou fazer, acho que deu pra entender, e já venho mostrar pra vocês. Chegando aqui no final, né? Vim lembrar vocês que é o último V que tá aqui de ponta cabeça. Como lá no primeiro V, né? A gente vai trabalhar dois pontos altos nessa união aqui de ponta cabeça. Vamos fazer aqui nessa correntinha. Um pontinho alto. E vamos trabalhar o nosso leque aqui dentro desse intervalo, tá? Dois pontos altos aqui, nós vamos fazer o leque. Irei fazer. Pronto, gente. Já fiz o leque. Meu trabalho está ficando retinho, direitinho, tá bom? Espero que o de vocês também esteja ficando. Tirando o leque aqui, né? Os três pontos altos aqui. Essa distância aqui tem 47 pontos altos igual do outro lado. Por isso, quando estiver trabalhando aqui com o V de ponta cabeça, tem que fazer essa, né? Adaptação aqui pra contagem de ponto ficar igual e também porque tá diferente, né? O Vzinho tá de ponta cabeça. Então, aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui na lateral. É igual do outro lado, tá bom? Do outro lado, a gente começou aqui na junção, logo que termina o leque. Você já vem aqui nessa junção entre eles. A gente fez isso aqui do outro lado, então, faz desse lado aqui também, tá? Entre os intervalos aqui, você coloca um ponto alto e trabalha aqui na junção outro ponto alto. E vai subindo assim igual fez, tá? Do outro lado. Um ponto alto aqui e um ponto alto aqui na junção. Tem uma junção que fica um pouco ruinzinha, né? Mas com jeitinho você consegue. Bom, gente, não tem segredo, você vai subindo aqui, vai fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? E se você quiser fazer uma outra camada de acabamento, fique à vontade, tá bom? Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo e mostrar o trabalho aqui pra vocês finalizado. Olha aí, gente, que lindo que ficou esse tapete. Esse bico de acabamento eu achei que combina, né? Com a personalidade do tapete. Mas você pode estar aí fazendo um da sua preferência. Não precisei aí desmanchar as flores. Sobrou, ó, tive sorte aí, sobrou um pouquinho. E você pode estar fazendo a aplicação da flor. Olha que bonito que fica, tá bom? E pode estar trabalhando aí com sobrinhas. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau!